Fala aí galera, meu de bom! É isso aí! Ô pessoal, vou tentar fazer hoje aqui a minha bancada, tá? Fazer essa bancada aqui, tentar fazer o corte aqui onde vai ser o fogão e o corte ali também do bojo ali, tá? E fazer essa bancada em L aqui, tá? Então vou tentar fazer isso aí, vocês acompanham a gente aí, beleza? E depois vou mostrar pra vocês como ficou ali as trancas ali dos meus armários ali as fechaduras, né? Que eu não mostrei no outro vídeo coloquei os amortecedores ali também que chegam os amortecedores coloquei os amortecedores, tá tudo funcionando meu de bom? É, vou mostrar pra vocês aí depois, tá? Mas eu vou mexer aqui com a minha bancada e vocês acompanham a gente aí pra ver como é que vai ficar aí, né? Eu acho que vai ficar show de bola Como eu já tô com as madeiras, vou iniciar aqui o meu projeto É, a princípio acho que eu vou só cortar, moderar ela aqui mais ou menos, né? Mas o acabamento final ainda, é, vai ter que deixar pro próximo vídeo que vai demorar a fazer esse acabamento, essa bancada aqui que eu quero que fique meu de bom E depois vou mostrar pra vocês outras coisas que eu fiz aqui também nesse meu de bom aqui, tá? Então aguarde aí, vou ter que cortar lá na minha garagem porque eu já dei uma limpeza aqui, uma faxina aqui no meu meu de bom tá tudo limpinho, é, não tem nenhuma poeirinha sequer que depois que limpamos, passando uns panos molhados aqui nesses negócios, tudo ficou show de bola é isso aí E você desculpa pelo barulho que toda hora eu passo um carro aqui e você já viu aquela coisa toda, né? Mas tá meio ó de bom E vocês acompanham a gente aí, que eu vou tá mostrando pra vocês aí, passo a passo aí e eu fazendo essa bancada aqui eu vou cortar lá na minha garagem e trazer pra cá mas vou levar vocês lá pra lá pra garagem também pra vocês verem eu cortando lá, beleza? Vamos lá! Aí pessoal, chegou a hora da verdade é isso aí, ó e eu vou pegar essa peça aqui vou marcar o tamanho certinho, né? riscar ela ali e cortar que eu já medi lá na bancada minha lá então vou cortar primeiro onde que vai ficar o fogão e a pia depois eu corto a outra peça do outro lado a princípio a gente fica até com medo de cortar porque essa peça aqui, ó na realidade ela é uma imprensada, sabe? ó, cheia de emenda é uma madeira, como se diz, feita, né? então ela é imprensada, toda cheia de emenda a princípio a gente fica com medo de cortar e desemendar mas eu acho que não vamos testar aí e ver como é que vai ficar, né? e depois eu vou fazer um acabamento nela depois aí, tá? e quero aproveitar e mostrar pra vocês aqui também, ó a fórmica comprei algumas fórmicas pra mim fazer o revestimento lá do meu armário aí mais na frente vocês vão tá acompanhando aí eu colocando as fórmicas, né? então é isso aí eu deixei ela mais ou menos aqui deitadinha aqui, esticada coloquei uns pês aí porque essa forma aqui é a forma correta de você guardar elas porque lá fica dessa forma e eu trouxe ela enrolada, né? ela vem dentro do valentão lá enrolada então eu deixei ela aqui aberta e ali, pessoal tem mais outra armária ali que é do banheiro que tem que fazer acabamento tem aquela parte assim ali, ó que fica em cima do lavatório do lavatório não em cima do vaso sanitário aquela partezinha ali aí tem a bancada e depois ela passa por cima do vaso sanitário ali as gavetas dos armários onde vai ter gaveta lá dentro do armário lá na cozinha é que as duas ali são elas, tá? então essa aí é o armário do banheiro, né? esse aqui é o armarinho que vai tá lá no banheiro do lavatório aí depois eu tenho que comprar a curva depois eu mostro pra vocês como que vai ficar lá e aqui também vou mostrar pra vocês de uma vez, ó isso aqui é uma fórmica também que eu comprei fórmica vermelha tem ela é uma azul tem branca é... tem várias cores vai ficar igual um carnaval mas é isso aí, pessoal vamos marcar a nossa peça e mão na massa pessoal, coloquei ali, ó de frente o portão aqui, né? pra mim cortar pra não dar poeira aqui dentro então a poeira vai dar pra fora porque aqui chuja demais aqui dentro como aqui na garagem não tem outra saída de ar acaba a poeira espalhando pra todo lado então a gente vai cortar ela de frente pra rua porque não dá muita poeira essa tábua aqui não essa madeira aqui é muito pouca poeira mas a gente vai tá cortando com o portão aberto chegou a hora de mandar aquele abraço pra vocês aí vai o primeiro abraço aí também para Marilda Desprinda é, pessoal vai outro abração aí também para Motorhome Rotabrasil é isso aí vai outro abraço aí também para Rodrigo Moreira outro abraço aí também para Adriel de Andrade desfilho valeu parceiro deixando seu comentário aí pessoal como é que ficou aqui é onde vai ser o fogão, né? e ali é onde que vai ser a pia aí eu coloquei aqui, ó por cima, né? deu esse dentezinho aqui, por quê? quando tiver lavando alguma vasilha aqui aí a água não vai passar pra cima ali pra pular do fogão então deixei esse dente aqui porque aqui depois eu vou colocar uma abazinha, né? pra proteger também pra água não passar pra cá e essa madeira aqui ela tá com 60 centímetros de largura não precisa de estudo eu acho que pra mim aqui 55 é o suficiente então eu vou tirar mais uma tira nela né? vou tirar na parte do canto ali vou tirar mais 5 centímetros né? e ficar com 55 aí depois que eu colocar ela no local e ver como é que vai ficar aí eu faço aquele outro corte ali, né? daquela outra madeira ali onde que vai ser aquela outra bancada e aproveitar depois também já marcar o bojo vou cortar o bojo aqui vou pegar o fogão que eu já comprei também o fogão vou marcar certinho o tamanho ali, né? do nicho ali do fogão vou cortar e vai ficar show de bola vou marcar isso aqui direitinho e vou voltar lá na garagem de novo pra tá fazendo o corte aí beleza? outro abraço aí também pessoal para Jomar Veloso valeu outro abração aí também para o poeta pescador outro abração aí também para Baiacu Motorhome outro abraço aí também para Ângelo Antônio outro abraço aí também para Maria do Socorro outro abração aí para Arara Azul Motorhome outro abraço aí também para Ropso Fiorino outro abraço aí para Tio Caio Motorhome outro abração aí também para Giovanni outro abração aí também para Expedição Mundo Livre outro abraço aí também para Marco Antônio Riquinho outro abraço aí também para AJR Pelo Brasil outro abraço aí também para Livre na Estrada outro abraço aí também para William Araújo outro abração aí também para Tânia Liro valeu meus amigos você que deixou isso seu comentário aí pessoal madeira cortada aqui graças a Deus vamos colocar no local para ver como é que fica e a bagunça está aí é isso aí mas ficou de frente o portão aqui e o varro ali joga um pouquinho de água fica zero bala garagem de novo é isso aí e também já tem que graças a Deus já está finalizando as madeiras aqui vamos colocar lá e vamos ver como é que vai ficar é isso aí pessoal a bancada já está no local aqui vou mostrar para vocês como que vai ficar aqui vai ficar show de bola é isso aí pessoal vai ficar assim a bancada esse L e a princípio eu já tinha mandado fazer essa pia aqui fora fora até lá no canto menos essa bancada que eu não tinha mandado fazer não essa bancada aqui surgiu depois e o fogão aqui antes também estava ficando muito encostado aqui como vocês podem ver eu fiz até esse nicho onde ia começar o fogão ainda tem mais uma aba ele ia ficar muito próximo dessa madeira como eu modifiquei ia colocar de madeira então eu vou recuar dessa parede aqui para a caloria não danificar essa parede também então eu fiz o máximo de recuar aqui e recuar ali também da lateral ali só que aí eu tive um probleminha aqui como eu já tinha feito o projeto para colocar daqui para cá aí agora eu vou ter que cortar aqui esse metalom cortar essa madeira para conseguir colocar o fogão ali mas é tranquilo porque a estrutura que é muito boa fiz tudo de metalom então essa estrutura que eu fiz foi para receber a bancada de granito como eu não vou colocar a bancada de granito posso cortar ali tranquilo e mesmo assim vai ficar bem reforçado que tem estrutura metálica aqui em volta tudo e aqui no bojo aqui é a mesma coisa eu vou ter que cortar aqui também para poder colocar o bojo porque antes o bojo era daqui para frente aqui como vocês podem ver era daqui assim daqui para cá então estava tudo belezinha tudo esquematizado só que o que acontece se eu colocar esse bojo daqui para cá eu vou perder mais espaço aqui e vou ter mais espaço no meio e é inútil porque eu não posso colocar nada uma vasilha aqui que às vezes você vai fazer uma fritura pode sujar então você lavou as vasilhas vou colocar o escorredor ali então aqui ficou 72 centímetros de distância então ganhei mais espaço aqui então ficou melhor entendeu e essa bancada aqui ela tem 1 metro e 10 daqui até na esquina aqui por 43 de largura agora a pia aqui ficou com 55 de largura ficou com 55 por 2,25 até no final do fogão então ficou uma bancada excelente ficou bacana show de bola e mostrar para vocês também pessoal antes de eu mostrar os armários vou mostrar para vocês como eu vou colocar a cuba eu fiz esse nicho aqui menor do que a cuba menor do que a cuba por que eu fiz menor porque eu quero colocar essa cuba de baixo para cima então eu quero fixar essa cuba de baixo para cima eu não quero essa cuba nessa posição aqui é por cima porque vai ficar mais ruim para escorrer a água aqui então na hora você for limpar a pia aqui que você estiver lavando alguma vasilha caiu sabão você vai jogar água e tal na hora que você for puxar a água aqui com rodinho alguma coisa vai ter dificuldade vai ter dificuldade porque vai ter essa aba aqui ainda vai ter que passar a silicone por baixo ou um PU vai aumentar mais aqui essa aba então vai ficar mais dificultoso para você estar limpando então eu preferi cortar o nicho menor e vou fixar ela nessa maneira aqui por baixo aí vai ficar um acabamento bacana show de bola e vai ficar fácil aqui para você lavar está vendo qualquer chujeirinha que cair aqui se estiver lavando aí você só puxar com rodinho aqui e lava bacana vai ficar mais fácil para você estar trabalhando aqui então vou fazer nessa maneira e aqui ainda vai ter um acabamento aqui depois pessoal vou colocar um acabamento aqui fora fora tela no cantinho para a água não escorrer para cá quando estiver lavando as vasilhas aqui eu já coloquei a peça aqui onde vai receber o fogão já um pouco suspenso então já formando esse dente aqui aí eu vou continuar por cima aqui outro acabamento que eu já tenho comprei as madeiras vocês devem ter visto no vídeo passado e vai ficar bacana e talvez por baixo aqui também vou colocar outra peça de madeira para dar um acabamento para ficar mais bonito ainda para ficar melhor de bom e os armários aqui pessoal já estão todos com o amortecedor e com as trancas então aqui ficou bacana para trancar você apertou ali e já está trancado aqui o armário então ficou fácil coloquei todas as trancas as mesmas os armários talvez eu vou pôr alguns puxadores até comprei alguns mas eu estou pensando se eu coloco ou não e aí ficou bem aí você vai abrir com o amortecedor é bom por isso você clicou ali já vai abrir automaticamente então vai ficar show de bola então coloquei essas trancas em todos os armários todos os armários aqui da da cozinha eu coloquei os armários aéreos aqui também todos os armários aéreos aí o fogão está aqui é o fogão que eu vou utilizar ali cinco bucos mas eu vou ter que fazer o corte igual eu falei para vocês para me fixar então no próximo vídeo vocês vão ver eu vou dar acabamento nessa madeira colocar a abazinha que tem ali colar essa cuba e vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos eu chego do serviço e continuo mexendo aqui no miode bom como vocês podem ver está a noite está a noite aqui eu estou com as lâmpadas acesas aqui para conseguir fazer o vídeo para vocês e mostrar para vocês também que eu fixei ali na frente dois pares de banco e para poder fazer fazer um teste que finais semana que vem agora eu vou fazer um teste aqui no miode bom na estrada e vou sair com ele e dar um passeio para fazer um teste no miode bom para ver como vai comportar os meus armários antes de eu dar acabamento neles que eu vou dar acabamento neles colocar acabamento neles todos eu quero sair dar um rolê para ver como vai ficar o comportamento das madeiras que se precisar fazer algum reajuste é fácil fazer agora antes que eu ponha o acabamento depois que eu colocar o acabamento fica dificultoso se eu colocar mais algum reforço alguma coisa assim vai ficar a amostra eu não quero que os parafusos fiquem a amostra igual está os parafusos aqui está vendo então se precisar fazer algum reajuste aqui eu posso desprefusar tirar colocar de novo e vamos ver também como é que vai comportar aqui essa mocinha que está segurando aqui né essa mesa aqui essa dinete aqui então eu quero fazer um teste aí ver como é que vai ficar a princípio esse armário aqui ficou bem fixado porque eu cheguei de pendurar nesse armário que é aérea que não tem apoio lado nenhum eu cheguei de pendurar nele e eu peso 70 kg mais ou menos e ficou bacana um peso de 70 kg aguentou então o que eu vou colocar ali deve não passar de 20 kg olha lá então ficou aí os bancos eu vou tentar fazer um vídeo e depois quando eu for dar um passeizinho eu coloco um pano para tampar um pouco a visão aqui que está no meio da rua para eu ter um pouco de liberdade para trabalhar e vocês desculpem pelo barulho toda hora passa aqui uma moto um carro aí barulhento então ficou aí pessoal vou tentar está escuro aqui vocês desculpem que a imagem não vai ficar boa mas vou tentar mostrar para vocês aqui como que está ficando ficou escuro ali está os bancos aqui está aqui o volante está escuro vou mostrar para vocês uma hora de dia também quando eu for fazer um passeio que eu troquei até meu volante ali também coloquei um volante novo ali e ficou show de bola ficou bacana é isso aí pessoal o vídeo de hoje é isso aí se você gostou deixa o seu like e aí pessoal o que vocês acharam aí da minha bancada e você acha que vai ficar melhor de bom é deixa aí nos comentários aí que a sua opinião é importante aqui para a gente é deixa aí nos comentários o que você acha se vai dar certo se não vai dar a sua opinião é muito importante aqui para nós então deixe no seu comentário é isso aí e para quem não está entendendo nada pessoal e chegou por aqui agora esse que é o meu melhor de bom é um busão de 12 metros de comprimento tá por 2,40 de largura que está sendo transformada aí em um motorhome a casa sobre roda o melhor de bom é isso aí então você se inscreve no nosso canal deixa o seu comentário aí no final do vídeo né e clique no sininho para você não perder nenhuma notificação e nos próximos vídeos vou estar mandando aquele abraço para vocês aí então se inscreva no nosso canal não te custa nada ajuda aí o melhor de bom se inscrevendo aí no nosso canal aí tá e deixa no seu comentário aí e acompanha a gente aí que nos próximos vídeos vou mostrar para vocês como é que vai ficar aqui essa bancada aqui acabadinha aí só vocês acompanhar fica ligado aí no nosso vídeo aí tá é isso aí pessoal quero agradecer vocês todos aí por terem nos acompanhado até agora aqui e por ter se inscrevido no nosso canal deixou o seu comentário que Deus abençoe vocês todos aí fica com Deus e tchau e aí e aí e aí Obrigado.